Oi, aí pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Instagram estilo iPhone, com as bordas arredondadas, emojis do iPhone, fonte do iPhone e muitas outras funções super legais que você pode estar tendo utilizando esse Instagram. Bom gente, esse Instagram ele tá na versão 10.45, tá bem atualizadinho, tem muita coisa nova que eu quero mostrar pra vocês. É o Insta Pro 2, esse aqui ó, já liberei ele aqui no canal pra vocês, porém ele tá com uma atualização muito boa, vocês me pediram, então eu vim trazer atualizado pra vocês. Sem mais enrolação e vamos pro vídeo. O primeiro passo que vocês vão fazer é abrir a descrição do vídeo e fazer o download do Instagram, e se vocês quiserem eu vou estar deixando um segundo link que vai ter o link das bordas arredondadas pro seu story ficar assim repostado e não totalmente quadrado, sabe? Então tá aqui os links, depois que você já baixou, você vai estar entrando nele e logando a sua conta que você usa normalmente, enfim. Bom gente, entrando aqui vocês já podem ver que ele é diferente, tem aqui essas funçõezinhas, né? Enfim. Gente, eu vou primeiro mostrar uma coisa pra vocês que é muito legal. Quando você tá aqui de boa mexendo, né, e você seleciona a imagem segurando forte, ela automaticamente vai vir aqui em tela grande, vamos supor que é uma imagem pequena que não dá pra ler. Ela vai vir grandona assim e aí só sai se você clicar pra voltar. Beleza. Olha, gente, aqui os Reels. Todos normalzinhos, tá vendo? De boa, enfim. Aí aqui nas configuraçõezinhas a gente vai mexer. Aqui é pra você fazer download de um aplicativo, você não precisa fazer, tá? Gente, aqui tem um monte de coisa diferente, sabe? Privacidade, enfim, vamos ver aqui em privacidade. Ó, aqui a gente ativa tudo pra ninguém ver que você tá vendo as coisas, se você tiver interesse nisso. Nesses aplicativos eu gosto de pôr assim. Enfim, aí tem ferramentas, feeds, coisas diferentonas aqui, tá vendo? Esse aqui, ó. Vindo aqui, galera. miscelâneos, você vai clicar aqui em miscelâneos, fonte style. E aí você vai escolher a fonte do iPhone, deixa eu só encontrar a fonte do iPhone aqui. Pra mostrar pra vocês qual é. Calma aí, gente, que... Ô, eu tô cega, ô, eu não tô achando. Calma. Ah, gente. Já tá, ó. Vareal. Fonte a Dead Bee Spoiler Tete. Essa aqui, não sei falar isso, mas enfim, é essa aqui. É... Dá pra mudar o tema do aplicativo, eu vou colocar pink e rosa. Pink e rosa. Pink e claro. Light, pra não ficar dark, sabe? Ficar rosinho, gente, coisa mais linda. Dá pra você fazer download das publicações clicando aqui. Você faz download e vai pra sua galeria, tá bom? Enfim. Aí aqui, gente, isso aqui é pra você colocar... Mexer em configurações, que a gente não vai utilizar isso agora, tá? Já tem as notas nesse aplicativo, então não precisa fazer nada, ó. Aqui, tá vendo? Já tem as notas aqui. Dá pra colocar música também. Então, a gente não precisa mexer nada disso. Só escolher a música aqui. E pôr. Isso não é uma coisa que não tem aqui, tá vendo? Porque funciona e dá pra escutar certinho a música. Enfim. Os emojis do iPhone já vem e vem a fonte também aqui, tá vendo? Tanto nas postagens, ó. Quanto aqui nos emojis, tá vendo? As letrinhas aqui, tudo bonitinho. Então, literalmente, a fonte do iPhone, galera, ó. Tá vendo? Lindo. Aí dá pra ativar legendas. Ativar não, copiar legendas. Você clica aqui, se você quiser copiar a legenda e copia, se for um texto, enfim. Agora, para ter as bordas arredondadas. Vem aqui. Pega o vídeo que você quer. Clique em adicionar o story. E as bordas aqui estão quadradas. Não dá pra ver, mas tá quadrada. Aí você clica nesse negocinho aqui em cima. Aqui tá tudo do iPhone já, tá vendo? Clica nesse maizinho, gente. E procura as bordas arredondadas que você fez no segundo download. No segundo link aqui da descrição, tá? E, gente, olha o tanto de cor que tem nesse pacote. Você pode pegar qualquer cor pra você estar utilizando, enfim. Vou pegar uma cor. Deixa eu pensar. Eu acho que eu quero essa aqui. Pra combinar com o fundo do vídeo. Aí você aumenta um pouco o vídeo aqui. Vem aqui, aumenta esse negócio aqui, ó. Tenta deixar ele reto. E pronto, gente. Você já tem as bordas arredondadas. Agora, se você quiser a fonte, gente, ó. Aqui, gente, é a fonte original do iPhone. Todos os emojis pegam certinho, tá vendo? Pronto, gente. Seu celular já tá do iPhone. Ou pelo menos o seu Instagram, tá vendo? Todas as fontes pegam os negócios, enfim. Aí tem uma que fica mais próxima da fonte. Outra que fica mais longe. Você coloca aqui bem de boa. Vem aqui. Pega uma reaçãozinha. Vamos trocar esse emoji aqui, galera. Vamos colocar esse. Clica aqui. Pronto, coloca aqui. E ficou assim, gente. A coisa mais linda do mundo, tá vendo? Deu super certo, enfim. Já mostrei pra vocês a fonte. Mostrei os emojis. Mostrei a borda arredondada aqui. Mostrei as novas funções também, galera. Então, gente, é basicamente esse. O Insta Pro 2. Versão 10.45. Instalem ele. Usem ele. Ele é muito bom. Pra quem quer ter o Instagram do iPhone. Ele não trava, ele não buga. Enfim, não tem bugs, tá? Pode ser que aconteça de ter algum bug, mas não fica travando nem bugando o tempo todo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, eu fiz uma mudança no canal, tá bom? Mudei o banner, a foto. Fiz uma alteraçãozinha aqui. Fiquei uns dias sem postar aí por conta da escola, família, casa. Enfim, gente. Algumas coisas aí que não deu pra gravar vídeo. Cansaço também, tá, gente? E tem mais uma coisa. Eu postei shorts aqui. Então, quem não viu, vem ver aqui. E deixem sugestões de vídeos aqui na comunidade. Vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês. Tá, gente? Eu tô sempre ativa por aqui. Então, comenta aí qual vídeo você quer. Minhas redes sociais. O link tá aqui embaixo. Também tá no sobre do canal. Então, foi isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder os vídeos novos. Amo muito vocês. Espero ter ajudado. Beijão.